Na verdade, cara, se não tivesse a pandemia Eu já falei Eu vou no dentista quando acabar a pandemia Fazer uma obra, meu irmão, no meu dente Vou botar a porra toda Vou ficar com o dente escroto, eu quero ficar com o dente escroto de branco Que os caras olham e falam Caralho, esse cara já parecia um Havan Agora, filho da puta, parece um Fusca, porra Uma Fiorino com o farol aceso Quero que o meu dente brilhe Seja ridículo Pior do que o do Firmino Ridículo É isso que eu quero fazer Ai, Casimiro O branco do dente, ele faz mal Irmãozão Vou meter a dentadura, então Vou meter a dentadura Apenas Se ficar ruim, arranca tudo pra ter a dentadura De ouro Foda-se Eu odeio, cara, juro por Deus Quando eu era moleque História, né? Essa história não é nada demais também Quando eu era moleque, eu tinha aparelho Eu usei aparelho durante seis anos E aí Eu não usava aparelho, né? Eu tinha aparelho Mas eu não botava Eu cagava, tá ligado? Porque eu era moleque, porra Eu não queria ficar de aparelho o tempo todo E aí Depois eu fui pra um outro dentista E aí o dentista falou Que isso, cara? Tu ficou seis anos com o aparelho? Tá maluco, cara? Você com dois anos de aparelho Você consertava essa parada É... E aí eu fiquei com ódio Com todo respeito ao Ramon Odonto, né? Eu fiquei com ódio da minha dentista, irmão Fiquei com ódio Tá ligado? Aí ele falou Pô, irmão É... É o que todo mundo sabe, né? Dentista ganha com a manutenção Tá ligado? Não é com o trabalho Não é com o bagulho fazer ali na hora É com a manutenção Aí eu fiquei muito puto, pô Fiquei muito puto Muito puto mesmo E aí passou um tempo depois É... Quando eu tava... Ainda tava de aparelho fixo Pô, nasceu uma carie Embaixo do meu bracket, pô E eu não entendi por quê, pô Escovava o dente bem pra caralho Passava fio dental Toda aquela palhaçada Escovinha pro dente Mas não, não, não Nasceu uma agulha embaixo do bracket É bracket, né? Sei lá qual que é o nome E aí, porra Aí eu tive que fazer um procedimento no meu dente Aí eu fiquei puto, irmão Aí eu fiquei puto da vida Puto Aí eu tomei ódio de dente Odeio dente